Estamos aqui na Cidade Perdida de Petra, que é uma das sete maravilhas do mundo. E vamos gravar uma das canções que eu mais amo. Vocês vão ser muito abençoados por essa música. Nasceu também com a dores de parto. Mas é isso que vale, né? A gente cantar o que a gente vive. E assim muita gente se identifica e é abençoada. Tá animado, diretor? Tá animadíssimo. Ainda mais aqui em Petra, que é um lugar incrível. Então, vamos começar aqui. Hoje promete muito. Porque esse lugar aqui é muito especial, né, Ana? É um lugar incrível. É muito especial. Pra quem não sabe, o apóstolo Paulo esteve aqui no deserto da Arábia. Ele também foi perseguido, quase preso, pelo entreposto do rei Nabateu, lá em Damasco. Lembra quando ele desceu por um cesto na cidade? Os outros cristãos esconderam Paulo num cesto e ele conseguiu escapar? Tem tudo a ver com Petra. Sei que o deserto não é meu lar. Sigo adiante pra frente. Sei que este vale vou atravessar. Essa música foi gerada com dores, mas eu sei que vale a pena. A palavra do Senhor diz que nós consolamos com a consolação que nós recebemos. E não apenas o fruto na minha vida, porque a Bíblia diz que a gente deve até se alegrar nas tribulações, porque elas produzem perseverança. E a perseverança é um caráter aprovado. E o caráter aprovado, a esperança. E a esperança não confunde, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Ou seja, tudo isso tem sido gerado em minha vida. E é isso que eu posso ministrar por meio dessas canções. Vale a pena. Eu estou constrangida, Senhor, que tamanha a glória e o favor do Senhor. A música que a gente precisa cantar todos os dias vai fazer muitas partes por aí. Vai nascer muitas coisas novas. Muita alegria, muita esperança, muita fé. Muita coisa que você precisa, que as pessoas precisam. Através desse momento tão único, tão maravilhoso que o Senhor fala. Glória a Deus. Olha o vovô todo se arrumando. O vovô Banguelino queria vir pra que ele falou pra mim que não pode sorrir. Falei, vem e sai, meu Deus. Todos se arrumando. O vovô Banguelino queria vir pra que ele falou pra mim que não pode sorrir. Falei, vem e sai, meu Deus. Gente, olha que emoção. O vovô Banguelino se arrumou. E o vovô Banguelino se arrumou. Um passeio de camelo. E a gente sabe que é o ganha-pão deles, sabe? É uma vida muito limitada aqui. Então é uma demonstração de gratidão. E eu vou então ganhar um presente deles. Deve ser até uma ofensa eu não aceitar, né? Então, gente, ora aí por mim, tá? Ok. Ok. Estou me sentindo uma princesa no deserto da Arábia. Obrigada. Obrigada.